Diga oi cara, se você tiver uma chance de conhecer o meu canal de YouTube também O que é isso, mano? O que é isso, mano? Brasileiro te ama Não, cara, tem um Brasileiro ali Brasil, mostra a sua cara Diga o que, você vem aqui e eu vou... 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 Salve, 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 salve O que é o meu canal? O que é o nosso canal? Lobo solitário O que é o meu canal, mano? O que é o meu canal? Olá Olá, senhor Ei, cara Cadê os caras? Cadê os caras? Quero sangue Nem podendo É um lobo solitário Cadê o gringo aqui? Cadê o gringo? Parça, tem dois gringos aqui Você tá ouvindo aí? Tô, tô subindo, tô subindo Tem dois gringos aqui Nós tá trancado em duas... em duas... em duas... em duas paradas Ah, nós tamo embaixo aqui, ó Nós tá aí embaixo que é... Ah, tá, entra aí, vamos pegar esses caras então A gente tá... a gente tá aí embaixo aqui, mano Nós tá trancado, nós tá na merda, mano Por quê? Não, eu não tô trancado, eu tô do outro lado, não me mata não O que aconteceu com vocês aí? Ah, nós trocou tiro aqui e os caras chegou agora Ah, tá aqui, ó, tá aqui Mas cadê os caras? Mano, os caras estão em algum lugar trancado também Ó, tem uma porta, tem uma porta trancada aqui, ó É em cima Olá, senhor Olá, senhor Pô, me ajuda aqui, pô Vou abrir a porta Olá Segundo ataque, mano Precursão Opa Tranca a porta, debaixo Pra detrás, detrás Olá, senhor Olá, senhor Vem aqui É dois caras Tranquei de trás Tranquei de trás Tranquilo, tranquilo Tranquilo A porta aqui em cima tá aberta Quer que eu tranca da frente? Cuidado, ele consegue... Olha lá, tipo, fechou Vou trancar da frente, vou trancar da frente Tranquei da frente Estamos trancados aqui Agora cuidado, é um cara só ou dois? Olha que fila da mãe, velho Fecharam a porta Fecharam todas as portas Fecharam a porta Eles fecharam a porta Tô subindo Qual a porta aqui é? Olha a porta Cuidado Essa aqui, ó É... quer ver, ó Quer que eu abro? Não, não, tá aberta já Tá aberta É da escada, a porta da escada Aqui sobe a escada Onde tá o armário azul, ali, ó Olha lá, fechou Calma aí que eu vou abrir de novo Abre de novo Você perdeu Quem tem uma banha aqui? Oh, se tivesse uma granada... Oh, tem uma granada de fumaça lá embaixo, velho Não dá pra esmocar e entrar Mano... Abre a granada Granada Abre, abre, abre Sai, sai, sai Ai, ele tá fechando Boa Foi, foi Agora pega esses caras Toma Toma Ai, eu morri... Ai, caraca, velho Ah, velho O cara tá bem armado ali, mano Encontrei dois BR ali, cara Nossa, que top, mano Quase que eu matei ele, velho O cara tá me xingando aqui, velho O cara tá me xingando aqui, velho Será que os BR conseguiu... Sobrar de ver ali, mano? Vou ver agora Cadê os BR? Aê, ele voltou, cara Voltei, abre aqui pra mim Ai, zumbi Mataram o gringo? Mataram, velho Entra aí, entra aí Boa, boa Abri, abri a tarde pra você Ai, zumbi Ai, o cara é de panela, o cara é de panela Sai Ai, ai Entra, entra, entra Não, esse cara não é eu não, esse cara não é eu não Esse cara não é eu não Sai Qual que é você, porra? Eu sou o de branco Entra e fecha, entre e fecha Colei Voltei, voltei Lá em cima as coisas O cara tava bem O cara tava bem de loot ou não? Tava, vem cá Cadê um porradão? Cadê um porradão? Cadê um porradão nele, velho Deixa eu passar Ó, pega a bala Tranquei, tá trancada, mas olha lá Olha lá Quatro bala aqui, ó Valeu Tem uma 12 aí também, não tem? Um cano curto? Tá aberto lá Pô, falou aí rapaziada, obrigado pela play, mano É nóis, pô É nóis, pô Eu já te ajudo já Só o cano de vocês aí O meu é o maquinado Maquinado? O meu é o maquinado e o Pedrinho Tô louco Tô louco Tem três pernas? Três pernas Três pernas Eu tinha visto um cara pra cá, ó Passou um cara correndo ali, ó Os cara tão tretando lá, velho Caralho, os cara rushou ali, velho Caraca, velho, o que tá acontecendo ali agora? Caraca, velho Ô, morreu alguém aí, velho Morreu alguém? Matei, matei Matei, tem um cara de 12 Matei, porra, porra Cadê ele, cadê ele? Você aí, tem um cara de 12 Ele tirou na costa, mano Tava vendo o próprio que ele tirou na costa Ah, tem mais um cara então Sumiu, velho O cara cartou o baralho Nada? Nada, sumiu, velho Deve ser o cara de poncho vermelho, velho É, eu acho que é ele mesmo Vou meter o pé aqui, velho Oh, 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 oh De onde veio? Não vi, velho Também não, caralho Veio daqui, daqui, ó Caraca, ali esse cara, velho Não tem nada aí Mano, eu tô com sangue vermelho Não dá pra enxergar nada, velho Mano, escutei o barulho, velho Aqui, daqui, 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 ó De onde? Daqui da frente, no celeiro aí, ó Oh, oh Que merda, velho Ah, me matou, velho Eu entrei na frente, cara Ah, tô vendo um cara lá na viatura Cara Eu tô voltando aqui pra ver se eu encontro Meus amigos BR Mas eu acho que já era, velho Faz mó tempo que Rolou aquela treta Tá até de dia já, ó Ó, o cara passou lá atrás, mano Tem um cara de vermelho lá Pra quem busca um PVP Aqui é a melhor cidade, cara Um PVPzinho de BK, de 12 Aqui tem de tudo E o Spot, mano Aqui rola de tudo Uou Uou Ó, os caras tentando ali, ó Olha lá, olha lá Olha lá Caralho, velho Matou o cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caralho, pega, pega, pega Acho que eu peguei a 12 Acho que eu peguei a 12 Acho que eu peguei a 12, não sei Peguei a 12 Ai, ai, morri Corre, 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 corre Corre, corre, corre Não peguei a munição da 12 A moleque me prendeu Ai, me prendeu No mundo É bom ter uma marrita Ela está comendo, velho Vou aproveitar esse momento Para tentar lutar o corpo ali Eu acho que eu peguei a munição Agora não é possível que eu não pegue a munição Está ali, olha Peguei o loot, bora Vou esconder esse loot aqui, olha Depois eu vim pegar Ah, mataram o cara, velho O duro que eu estou tossindo vai espontar muito, velho O duro que eu estou tossindo vai espontar muito, velho Peguei tudo aqui Ah, estou vendo aqui, olha Ah, caiu? Ah, caiu o servidor, velho Nossa, caiu o servidor, mano Ah, caiu o servidor Ah, estou vendo um cara lá, de verde Só que não é o cara que eu atirei É, está armado o cara de verde Acertei Agora não sei se eu matei Ah, cara Tchuu! Tchuuu! 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 O que é isso?